E TSA4, as ações da Holding Itaúsa SA. Bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo de análise técnica e gráfica do Canal Milhão. Meu nome é Roberto Fernandes, peço que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Curte Bolsa de Valores? Curte Análise Técnica? Então vai ser uma boa para você. Vamos falar um pouco sobre Itaúsa, essa Holding que conta com 10 empresas, entre elas Itaú Unibanco Holding e suas controladas Banco Itaú e Itaú BBA. Essa Holding ainda conta com Alpargatas, com Duratex e também com Itaú Tec. Divulgou seus resultados do balanço trimestral ontem, amigos. Inclusive nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês uma notícia que saiu ontem à noite sobre a divulgação do balanço de Itaúsa ITSA4 ou ITSA4 e também na sequência quero sim compartilhar uma análise técnica e gráfica dos papéis ITSA4. Por falar em ITSA4 no pregão de ontem, essas ações fecharam a R$10,34, o que representou uma alta pontual no dia de 1,2%. Sem perder tempo então, vamos para o vídeo. A mídia ontem, dia 10 de agosto, divulgou e comentou sobre as notícias referentes ao segundo TRI de Itaúsa e eu separei aqui uma delas para compartilhar com vocês que saiu ontem no Money Time, saiu essa notícia aqui. Baixa contábil e doações pressionam o lucro da Itaúsa no segundo TRI. Uma notícia bem curtinha que eu quero compartilhar com vocês. A Itaúsa e ITSA4 Holding do Itaú Unibanco e TUB4, que também tem participações em empresas industriais, reportou forte queda no lucro no segundo TRI, em meio a baixas contábeis relativas à participação no Corp. Banca e doações para combate à Covid-19. A companhia anunciou nesta segunda-feira que seu lucro líquido de abril a junho somou R$ 598 milhões, queda de 75,4%, ante mesma etapa de 2019. Muito sério isso, meus amigos. Mas mesmo excluindo os efeitos citados acima, considerados extraordinários, o lucro recorrente foi de 40,7% menor ano a ano, para R$ 1,43 bilhão, refletindo sobretudo a queda no resultado do Itaú devido a maiores provisões para perdas esperadas com calotes. Vejam só. Abre aspas. As empresas investidas do portfólio experimentaram os impactos nas suas operações ao longo do trimestre, seja pelo aumento de provisão para perdas esperadas com operações de crédito, como no caso do Itaú Unibanco, ou pela redução das vendas e menor diluição de custos fixos em função das restrições impostas ao varejo e ociosidade das fábricas, como no caso da Alpargatas, Alpa 4 e Duratex DTXE3, afirmou a Itaú em relatório. O impairment, ajuste contábil sobre o investimento na unidade Corp Banca, no Chile, foi de R$ 543 milhões no trimestre. A Rondin doou R$ 50 milhões próprios e contabilizou outros R$ 312 milhões feitos pelo Itaú Unibanco para o programa Todos pela Saúde para combate aos efeitos da Covid-19. O legal desse site Money Times é que você pode acessar o relatório da Itaúsa e TSA4 na íntegra, é só fazer download aqui, ok? Então, como o nosso combinado agora, vamos para a análise técnica e gráfica, que eu já começo a identificar aqui alguns padrões gráficos interessantes que eu quero compartilhar com vocês e perguntar se vocês concordam com as minhas observações, ok? Lembro que o Canal Milhão não é um canal de indicação de compra nem de venda de ações Itaúsa ou de qualquer outra empresa ou ação que, porventura, iremos mencionar aqui no Canal Milhão. Trata-se apenas do compartilhamento do meu entendimento pessoal após 12 anos de operação em Bolsa de Valores na Bovespa, ok? Então, o que é claro para mim com relação à análise técnica e gráfica deste gráfico aqui de ITSA4? Primeiramente, existia aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta que foi rompida, isso é fato, tá? Tem, inclusive, aqui um gap de corpo aqui. E agora, cinco pregões, está lateralizado o movimento. Então, aqui, nesse gráfico, nós temos algumas opções de investimento e eu vou começar a falar para vocês agora. Primeiramente, antes disso, eu quero lembrar que aqui em cima existe uma resistência que é o primeiro alvo técnico do papel, R$12,32. Temos dois gaps bem grandes aqui, de sombra, gaps completos, que levam o preço até R$13,38. Que seria o segundo alvo técnico deste papel, ITSA4, numa situação de retomada de valorização dessas ações, ok? Agora, se reporta um valor negativo no trimestre, certamente os investidores vão analisar com maior cuidado os papéis ITSA4. Então, tem que ficar esperto, meus amigos. Se forem entrar, entrem estopados, né? E entrem também com o maior número de indicadores a favor da sua operação. E, aliás, a gente vai analisar aqui os indicadores de ITSA4 da Holding Itaú SA. E lembrando que, para chegar aqui em cima nessas primeiras resistências, existe aqui uma outra resistência. Vou dar até um zoom aqui no site advfn.com, porque até agora estávamos num gráfico temporizado em seis meses com candles diários, e agora eu trouxe esse gráfico aqui para temporização gráfica de três meses com candles diários. É um zoom que eu dei, né? Então, nesse zoom, o que a gente pode perceber? Existe uma resistência aqui em cima, R$11,16. Então, uma oportunidade é operar o rompimento desse retângulo aqui com o alvo técnico aqui nessa resistência ou na replicação da amplitude do retângulo, ok? Se tudo correr bem. Porque, assim, resultados negativos, bem negativos, ITSA4 apresentou ontem, ok? E se vocês forem olhar nesse gráfico aqui, quero saber se vocês concordam comigo ou não, tá? Vou deixar bem espesso essa linha que eu estou desenhando aqui. Vejam só. É ou não é, amigos? Ombro, cabeça, possibilidade de formação de um ombro aqui. Se for, de fato, um ombro, cabeça, ombro aí, a gente vai replicar toda essa linha de cabeça aqui, a gente vai replicar para um alvo técnico aqui embaixo, ó. Em algum lugar aqui. Em algum lugar aqui, de repente hoje ou outro dia. Então, jogaria esse preço aqui numa tendência de baixa, mais ou menos, tá? Porque eu não sei que dia que vai acontecer isso e se de fato vai acontecer, né? No limiar de R$9,20, mais ou menos, tá? Então, tem que ficar esperto. Por quê? Vamos analisar os dados. Números reportados negativos. Um padrão ombro, cabeça, ombro praticamente formado. Então, tem que ficar esperto, ok? Esse é um tipo de papel que, no momento, eu não estou analisando a empresa. Eu estou analisando o momento técnico desse papel. É um papel complicado para se entrar, hein? Então, eu já não estou gostando muito dele nesse momento aqui. Apesar de que ITSA4 já me deu muitas alegrias no passado, tá? Mas, mercado de ações e a renda variável, e as ações têm momentos positivos e momentos negativos. O que eu falo para vocês, meus amigos? Dica de ouro, tem momentos de entrada, tem momentos de saída, e tem momentos de ficar de fora observando, ok? Então, a gente vai, a partir de agora, verificar em que momento está ITSA4. E você, prefere ITSA4 ou ITUBE4? Posta nos comentários que eu quero saber. Aliás, a comunidade do Canal Milhão quer saber, ok? Já vou apagando tudo isso e vou colocar aqui o volume. O volume não me chama atenção, porque ele segue uma constante, com exceção dessas duas barras aqui, que foram bem grandes. De repente, como expectativa da divulgação dos resultados que ocorreram ontem. Então, eu desconsideraria essas euforias de mercado aqui. Mas, no geral, está constante, não me chama atenção, por isso que eu vou no ABV. Por isso que eu vou no ABV para verificar se há acúmulo ou não de volume no papel. Então, amigos, o ABV segue um ligeiro canal de baixa. Então, está meio complicado de entrar comprado nesta ação aqui, apesar de que os preços fizeram um fundo aqui e um candle positivo ontem de 1,2%. Então, aqui tem um fundo, tem um suporte aqui, mais ou menos por aqui. Então, aí é de cada um, ok? Se vocês forem entrar, pensarem em entrar e tiver algum indicador que dê algum sinal de entrada, nunca e jamais esqueçam de entrar com stop loss. Como aqui os preços estão achatados, vocês podem trabalhar, de repente, com stop loss um centavo abaixo da mínima do candle de ontem. Ou entrar com stop loss fixo, 2%, 2,5%, ok? Mas, jamais operem sem stop loss neste momento econômico tão conturbado que o nosso planeta atravessa. Não é o nosso Brasil, é o nosso planeta. Então, todo cuidado é pouco com o quê? Com o dinheiro de vocês, meus amigos do milhão. Então, proteja cada centavo, ok? Vamos para outros indicadores técnicos. Quero ir para Histograma MACD. Histograma MACD está animadinho, tá? Inclusive, ele dá um sinal de compra. Ele deu um sinal de compra ontem, aliás. De repente, para o swing trade curto. Com alvo naquela primeira resistência que eu desenhei para vocês. Olha só. Deu um sinal de compra aqui, tá? Aí vai de cada um, ok? Agora eu vou para IFR. Índice de força relativa não me mostra nada no momento aqui. Aliás, ele pingou aqui na linha de 70, indicando uma venda para quem estava no swing trade em ITSA4. Agora ele mostra extremo equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Então, vamos para o próximo momentum. Momentum está apontado para baixo. E quando esse indicador aponta para baixo, o recado é o seguinte. Não abra operações de compra no papel. É isso que esse indicador fala. Então, joga contra o Histograma MACD. Está empatado o jogo. Então, quem que vai desempatar? Estocástico, é claro. E o estocástico, ele está neutro no momento. Ele entrou aqui na região de sobrevenda e suas duas médias móveis estão abaixo do limiar de 20. Nós só entraríamos comprados em ITSA4 no caso dessas duas médias móveis romperem de baixo para cima o limiar de 20. Principalmente a segunda média móveis na cor vermelha, ok? Então, é um outro indicador que está neutro no momento. É interessante o que? Observar os próximos pregões em ITSA4. Essas foram as minhas considerações sobre ITSA4 no dia de hoje. Vocês percebam o seguinte. Tem uma análise gráfica, embasada em teoria gráfica. Tem uma análise técnica. E os indicadores, cada um indica uma coisa. Alguns indicadores neutros, outros indicando antecipação em ordem de compra e outros indicando que você não tem que entrar no papel. O que o canal Milhão fala para vocês? Fica a critério de cada um, então, meus amigos. Mas fica o recado, sim. Vai entrar? Vai arriscar? Entre com o Stop Loss e um abraço a todos. Um ótimo dia. Tchau, tchau, amigos.